O que você está ouvindo aí filho? Eu acho que você não vai gostar E por que não? Eu gosto da música, tá bom pra chegar só Acordo de manhã cedinho, fogo no fininho Pego meu tele e no Instagram Teu de mensagem, várias falidades Hoje eu quero uma pra ficar até amanhã A vista é a delícia e ela me excita Manda uma fotinha da tchaca pra eu ver Eu te mando papo, hoje é escola, show Que aqui é no CDB, tu vai Sentar pro pai, por cima tu tá demais Tchururururu, tchurururu vai Sentar pro pai, por cima tu tá demais Tchururururu, tchurururu vai Pra desenhar a bucetinha E não parar não, novinha Penho de dor, socadão, ó Penho de dor, botadão Vem o te do, socadão, ó Venho de dor, botadão Vem o te do, socadão, ó Venho de dor, botadão Vem o te do, socadão, ó Vem o te do, socadão, vem o te do, socadão Vem o te do, botadão Esses são os sons das L27 Pega não, comece O que é isso? Tota a porra do ponto Piquezinho de vitória Piquezinho de vitória Piquezinho de vitória Ritimadinho de vitória Piquezinho de vitória Revola, dança o que guê 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 Víquizão fã da galassseira machines de teste Piquezinho de vitória Piquezinho de vitória Piquezinho de vitória Bota delas p'aquecer! Tem foda prosetinha no pano subir x10 Fika de fourty pra mim, que eu vou botar você Tinha foda prosetinha no pano subir x10 Quando solta senta senta! Quando o fã do sol tu senta, senta, senta Essa tu vem de vestidinho, joga a calcinha de lado Toma vapo, gama vapo Bota duas mãos no chão, vem te vendo o popozão Bota duas mãos no chão, vem te vendo o popozão Bota duas mãos no chão, vem te vendo o popozão Bota duas mãos no chão, vem te vendo o popozão Bota duas mãos no chão, vem te vendo o popozão Bota duas mãos no chão, vem te vendo o popozão Bota duas mãos no chão, vem te vendo o popozão Bota duas mãos no chão, vem te vendo o popozão Bota duas mãos no chão, vem te vendo o popozão Bota duas mãos no chão, vem te vendo o popozão